Senhoras e senhores, é quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu Patiflix de FIFA 21, modo volta, o modo FIFA Street, vamos que o bagulho é louco. E estamos agora indo para Paris, senhoras e senhores, é nossa penúltima parada e depois vamos pro campeonato mundial em Dubai, vamos ver qual que é a fita dessa parada, tá ligado? E que eu vou ser honesto que eu não tô ligado qual que é, então só vamos. Tem cutscene, como vocês sabem, eu quero ver, mas será que tá acabando em Dubai? Eu tô um pouco preocupado se acabar em Dubai, se é um modo volta tão curtinho, mas eles estão chamando isso aqui de A Estreia. Talvez quando o jogo lançar venha o modo full, talvez esse A Estreia, enfim, vamos ver. Nossa! Ei, Lisa! Oi! Que bom te ver, tudo certo? É, tudo sim, viajando bastante. É, ouvi que tava em São Paulo, agora voltou pra Paris. E agora, Dubai? Falou com a Bia? E estão querendo jogar. É, estamos. Seu time parece muito bom. É assim que se joga em Paris. Galera, essa é a Lisa Freestyle. Oi, olá. Opa! A gente também não manda mal. É um desafio? Essa confiança é sua cara. Vamos pro jogo ou querem se aquecer? Olha, Bia, eu, é, Lisa, Lisa Freestyle. Lisa Freestyle. Eu vou me aquecer, porque tem roupas, tem brindes, eu acho que no final das contas é o que tem pra fazer, tá ligado? Então, por exemplo, vamos sobre um treino, só, só, só pra vocês sentirem como vai ser a vibe. Treino de fintas. Utilize o máximo de fita diferente que, dica, use fitas. L1, mas é, ah, fita simples, ok. Ok. O personagem é bom de... Olha, olha a pontuação. Cê é louco? Vamos fazer o treininho pra ganhar essas peças logo, que o bagulho vai ser suaveiro aqui, sem caô, meu parceiro. Faça aí, né? Me deu um troféu. A habilidade pura, meu parceiro. Foi suave. Esse treino aqui foi mó legal. Fiquei x1 de drible. Mas tudo bem, nada demais. Mano, bem besteirinho. Vocês viram que eu mudei a roupa do meu personagem, né? Controlar o time? Mano, eu vou controlar o time nessa, ou vou controlar o avatar, ou vou controlar o time, ou vou controlar o avatar. Nessa eu vou controlar o avatar, na final eu controlo o time. A dificuldade tá profissional mesmo, que já tá equilibradinho, mas não tá impossível, tá ligado? Dei uma mexida aí, a roupinha ficou da hora. Falei pra vocês que iam jogar de chinela, meu parceiro. Botei aquele jaquetão, um shortinho dourado, tamo bonito. Eu tentei jogar os outros modos, mas como eu acho que tá nessa etapa do beta ainda, não tem ninguém jogando, tá ligado? Tô jogando no Playstation, tá? Caso alguém tenha dúvida. Pelo EA Play, às 10 horas de acesso. Lembrando aí, se você quiser ver a série inteira, vai ter a playlist desse modo. Oh! Parou, parou, parou. Com comparar as minhas pernas, porra. Tentei, tentei. Hum, vai ser difícil, não posso perder gol assim, não. Comecei tomando um a zero. Não, time, não pode. Nossa! Não deu, não deu, não deu. Tá? Vai ser difícil, porque qualquer erro aqui pode significar que eu vou levar o gol, porque meu time, né, não dá pra botar muita fé. Fez! Boa, garoto! Não, nem ele dá. Nem ele dá. O Jake. O Jake é brabo. Boa bola, boa bola, Jake. Bom bloqueio. Eu montei a marcação na Lisa, porque a Lisa que é uma brabíssima. Ô, louco, segurou. Só vai, meu garoto. Só vai, meu garoto! Isso aí, anulei a Lisa. Arranquei a Lisa do jogo. Olha, ó. Ah, pinto na câmera! Quase. Minha meta agora é passar sempre o pinto na câmera, quando vou lá com a anumeração. E eu me... Boa, time. Vambora. Não, não isola assim, caralho. Ai, quase que eu fiz essa. Vai, 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 vai. Boa bola. Tentei, tentei. Fui muito fominha. Ai, 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 ai. Vambora, garoto! De chinela, meu parceiro. De chinela, rapaz! Oh, yeah! Robôzinho, yeah! Robô, robô, robô. Robôzinho, yeah! Pra gente tá dificilinha, velho. Ô, o jogo tá bonito, hein, mano? O jogo tá bem bonito, velho. Hum... Não podia tomar esse gol, não, hein? 3-2. 3-2 apertado, velho. Joguinho difícil. Nossa, que passe, velho. Que jogada, não. Vou comemorar com você. Não deu pra passar. O piru na câmera. Ok, você joga bem. Ué, tá surpresa? Ué, tá surpresa? Eu só tinha esquecido o quanto você joga. Me passa a bola. Sem aliviar. Essas conversas aí no meio do jogo são legais, são legais, são legais. O jogo é full cuticinizinha, mas não é uma historinha tão... Nossa, eu vou acertar, sei lá, acho que em cima da Alisa, velho. Sério, eu nem vou pra Dubai, mano. Eu fico aqui em Paris mesmo. Peço um croissant. Passo um... 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 Não sei mais coisas em francês. Passo uma torre Eiffel no meu croissant e o bagulho vai ficar louco. Sabe quando eu fui pra Paris, né? Eu aprendi algumas coisas. Eu fui pra Paris. Por causa do FIFA, inclusive. É... 2017. Fui eu, o Mu. E o Rafifa. E aí, na época, eu aprendi... É o bonjour, é bom dia, né? E tinha o bon... Ah, eu sabia. Já esqueci o bon... Tinha tipo um boa noite. Sabe quando você chega no lugar e dá boa noite? Só que é tipo um boa noite oi. Porque tem dois boa noites. Tem tipo um boa noite oi. Tem um boa noite, tipo... Que você dá, tipo, seis horas da tarde quando você chega. Um boa noite e tchau. Era uma parada assim. Quem tá aí, que mais é do francês, tá ligado o que eu tô falando. E aí, era... Era bom... Ai, mano. Porra, eu vou ter que lembrar, velho. Eu vou ter que lembrar. Eu não vou conseguir ficar com essa dúvida na minha cabeça, tá ligado? Moleque, então, parece assim. Só eu não ia conseguir. Então, né? O revoi é tchau. O bonapres midi é boa tarde ao se despedir. E eu sabia o bonsoir. Bonsoir é o boa noite pra cumprimentar ou pra se despedir. Você usa a partir do fim da tarde e da noite. Foi uma das poucas palavras que eu aprendi em francês, assim. E eu chegava nos lugares e falava bonsoir. E aí, a pessoa achava... Eu não sei, porque eu acho que eu não sei. Tem alguma coisa a ver com a gente ter... Né? Suar bem. E eu ia ficar falando em francês comigo. Eu não entendia nada. Era desesperador. Agora você pode dizer que Paris ensinou tudo o que você sabe. Você pode voltar quando quiser. Boa sorte. Espero te ver em Dubai. Mano, a parada é a seguinte. Três episódios? A gente vai pro final? Será? Isso aqui tá com muito cara de acabar o bagulho. Dubai. Gente, isso aí de fato aconteceu no final do outro Fifa Volta. Caraca, é curtinho. Mas os caras exageraram no curtinho, hein? Pera, agora a saída... Bom, vou ter que mudar um por um? Como assim? Ah, escolho o visual. E aí eu vou ter que, tipo, colocar roupas aleatórias? Cara, what? Tipo assim, não é tipo assim... Ah, olha, vai ter um uniforme. Não, tipo, é o... Decide aí, tá ligado? E aí, tipo, ele te dá um bagulho aqui pra você escolher qualquer roupa. E não faz o menor sentido isso. Ah, foi o menor sentido isso. Sério. Bom, vamos montar o time aí e como? Camiseta fácil do Volta? No meu outro jogo a gente jogou com essa camiseta azul aqui. Bom, vamos personalizar todo mundo? Eu vou escolher um uniforme legal pro time. É isso, vocês estão vendo o time mais humilde de todos. É todo mundo com camisa rosa lisa. E é isso aí, tá ligado? Foi o que... Ah, mano. Ah, mano. É o time aqui, velho. Quando a gente combinava de jogar... Ah, vem com uma camisa da Cortal pra separar os times. Fazer o quê? Isso é sério? A gente vai jogar em Marte? O jogo é o mesmo. Ei, vi o nome de vocês. Da hora. Valeu, cara. Oi. Que bom que veio. Será que a gente dá conta? É, sei lá, mano. Ei, a gente já jogou com eles. Fica de boa. Estão de boa? Este torneio tá em outro nível. É. Estamos. Bia! Ah, aí estão vocês. Gente! Todo mundo veio. Olá. Oi, Sr. Henry. Este é o meu time. Seu time? Nosso time, certo? Aqui? Ruas e ídolos. Todos os times têm um treinador lendário. Olhem em volta. Gente, os inéditos ali. É o Mencier Henry. Mencier Henry. Professor. O quê? Sim, professor. Cara, bem que você podia jogar, hein? Ele ainda joga. Pode acreditar. Você... Caralho, moleque. É só o professor Thierry Henry, meu parceiro. Você é louco. Todo mundo no Dubai fazendo uma festa humilde. Vamos ver como que vai ser o formato do torneio agora. A gente tem duas... Tem quatro jogos aqui, certo? Primeiro de tudo, a gente vai jogar contra o Street Kings. Vamos ver se tem cutscene por time. Como é que vai ser essa brincadeira. Aqui no campeonato, eu vou controlar o time, por via das dúvidas. Imagino que vão ser partidas mais difíceis. E é bom já me acostumar. Eu não sei como é que vai estar esse modo volta. Eu não sei, gente. É a dona EA. Olha pra mim, dona EA. Bom, eu não recebi o jogo dessa vez. Nada. Podia receber um carinho, um mimo, né? Uma tensãozinha. A EA falando. Patife, é assim. Ué, de novo? É o mesmo time da... Bravo. Eita! Alguém gritou comigo. Solta a bola! Saiu, saiu o goleirão! Vambora. Nossa, que golaço! Vamos embora. Oh, yeah, baby! Oh, yeah, baby! Ai, vamos lá tomar o menino gritado. Mas eu tive... Nossa, eu errei pra onde eu puxei a bola, velho. Mas tinha ido seco ali. Mano, tá consideravelmente mais dificinho, sabe? Tipo... Mas pouca coisa também. Não é? Você é louco, filho. Respeita o patifão. Respeita o patifão que ele mandou o robôzão e tá dançando um muitão pra meter esse golão. Você é louco! Não. Ouch! Nossa, isolei! Pensei que dava, né? Vai que... Desconcertei meu irmão. Ó, cê é louco. A equipe favorita. Nossa, o maluco ficou ali velho, que a perna foi pra um lado, o corpo foi pro outro e a bola do patifão foi pro terceiro velho, você acha que tem um terceiro velho? Cê tá maluco? Vem, respeita, tomada de bola. Tirei, ó. Tomou, professor. Goleiraço. Eita, que perigo rapaz, que perigo. Cadê? Achou o patifão aqui ó, faltas acumuladas. Olha que loucura, tem regra diferente nesse campeonato aqui. Péssimo lançamento. Devia ter cruzado na real, mas tudo bem. Tô achando fácil, hein? Ó, ó. Cê tá maluco, meu irmão? Quatro a zero. Me diz que acaba no cinco a zero, porque se não, devem ser obrigado a fazer catorze a zero. Não, amigo, tem um bicho voando aqui, velho. Eu fui atacado por um inseto, mano. Voou, bateu em mim e saiu fora. Você é louco? Fui atacado no meio do jogo, velho. Mano, agora o bicho passou aqui do meu lado, velho. Ah! Mano, tô sendo atacado no vídeo. Ele foi na minha direção, se for o bicho tá em mim. Bom, segue do baile. Não sei o que a gente tá na minha boca, velho. Não, não é possível, velho. Agora vai começar a me dar trimelix, chat. Eu não vou conseguir jogar, não. Acabou. 4-0. Segundo tempo ou game? Segundo tempo. Pior que acho que é full placar, hein, mano? É full placar, né? É full tempo. Nossa. Queria fazer o quinto gol só pra ver. Hum, eu vou jogando de chinela. Campeonato Mundial do Bagusca jogando de chinela, velho. Segurei, filho. No bote. Não. Hum. Aí vacilei. Vacilei de novo, mas seguramos. Vambora. Puta, se não fosse lançamento, se fosse cruzamento, eu tinha matado essa bola no peito, velho. Mas como eu mandei o lançamento, ele ficou meio que fazendo, tipo, o jogo de corpo ali pra correr, tá ligado? Saiu a bola. Ih, carai, que passe horrível. A dividida. Hum. Que isso? Boa, goleirão. Bola por cima, passe rápido. Nossa. Hum. Boa jogada, boa jogada. Oh, my. Tô livre, tô livre. Tô forçando os membros, meu irmão. Arranquei, arranquei. Bola aqui, ó. Bola embaixo. Lançou. Nossa. Isolei. Mano, o bicho tá buando aqui em cima, velho. Eu não vou conseguir me concentrar com esse bicho aqui, mano. Tinha que ter dado passe no meio ali, pra Tiffin, ele não perder esse gol, não. Tiffin, eu acho que eu vou mandar a build dele. Dibre e finalização, tá ligado? Mas eu preciso acumular mais pontos. Acho que quando acabar esse campeonato aqui, eu já vou ter o básico, tá ligado? Tipo, o Dibre, eu tô ligado que ele manda vários passes e tal. Nenhum gol, mano. Nenhum gol. Vambora, time. O win aqui, velho. Cê é louco? Classificamos a primeira etapa do Mundial, mano. Nice, nice, nice. A jogada do gol foi brinde demais. Começou bem. Alguém encaixa no nosso time? Menos o Ed. Ele é o capitão. É o time dele, né? Tá, agora me deixou recrutar. Vai entender, né, mano? Que loucura. Eu acho que agora eu vou poder recrutar alguém do time dele. Recruta jogadores. Escolha o jogador pra entregar. Compare posições, estatísticas e séculos. Tá, mano. É isso, tá ligado? Tipo, eu não posso pegar o Ed. O melhor do time é o Chris. 81 de ritmo. Jogador de linha. Não tem como ver a nacionalidade se passa só. Mas, mano, é ele. Não tem o que fazer, tá ligado? Eu não vou pegar algum personagem que não seja tão bom. Apesar que essa mina é bem boa também, a Maxine, tá ligado? A série de dela é Sidney. Ah, não. A série de todos é Sidney. Então não muda nada. Ritmo e finalização. Ele tem mais ritmo e mais sinalização que ela. Ela tem um pouco menos de passe. Ela tem menos de constituição. Ela tem menos defesa e tem menos físico, velho. Cara, só que ela tem mais finta. Não, vai ser ele mesmo. O Chris. O Chris vai vir pro meu time. Da hora. Eu vou recrutar um jogador, provavelmente, de cada um dos elencos, tá ligado? E, tipo, pra completar o meu elenco. E agora a gente já ia pra fase 2. Mas antes, já que eu posso mexer no time, eu vou mexer o time. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu acho que no próximo episódio, então, a gente termina. Já vamos pro episódio final do Modo Volta. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve pra muito mais conteúdo. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E essa série. Lembrando que tem a playlist no topo da descrição pra você que não quiser perder nada. Certo? O que que eu ganhei? Uma bermudinha. Uma bermudinha bonitinha. Resgata a bermudinha. É nóis, manos. Um beijo. Voltamos na próxima. Rumo ao final do game. Só vamo.